O Felipe preparado para o escanteio, o tricolor, levantou, pingou, primeiro pau, David Dio, cabeçada, faturou, é gol, tricolor, é gol do Flusão, é gol do Flu, gol, é tricolor, Germancano, no segundo pau, escorrendo o desvio, que aconteceu na primeira trave, cano, 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 faturando o primeiro tricolor aqui no Nilton, explode, Flusão, essa paixão que vem de dentro, o sentimento em verde, branco e grena, Germancano, ele é tricolor, cano, essa paixão que arrebenta o coração, e que o torcedor canta aqui no Nilton, Germancano aos 11, 11 minutos desse primeiro tempo aqui no Nilton Santos, agora, Flusão 1, Olimpia no Paraguai 0, que beleza ligou o Marcelo Marinho